Então, vou tentar ser rápido e tentar falar nos três minutos que eu tenho. Primeiro, eu quero falar de arte. Para mim, a arte vem na contramão. Ela para a rua, ela para o comércio. E eu faço um tipo de arte que para a rua, que para o comércio. E eu quero ter esse direito de poder parar a rua, sim. Recentemente, eu sou do Faunos Estercos, desculpe não ter me apresentado. Meu nome é Fábio Cunha, sou presidente do Satete. Acho que a função da arte é provocar, cutucar, mexer na ferida. E acho que temos que ter esse direito de poder fazer isso. A rua da praia, tinha uma praia ali. Tiraram a praia para o comércio. Agora querem tirar o artista para dar espaço para o comércio. Falam que o artista não pode vender o seu trabalho, a sua obra ali. Isso, para mim, é economia criativa. Esse governo implantou uma secretaria que se chama Secretaria da Economia Criativa. Eu sou da prática e não da teoria. Para mim, nós estamos, nós, colocando na prática a economia criativa. Quando um cidadão coloca R$2,00, compra um CD de R$15,00, nós estamos movendo a economia. Sobre as reclamações, pena eles não estarem aqui. Gostaria de falar com o CDL, com a OB. Nós, enquanto Satete, depois da reunião, tentamos marcar a reunião com essas entidades. Não fomos... Houve o primeiro diálogo, mas quando se soube da pauta que era a artista de rua, não nos receberam mais. Acho que a mobilização é muito importante. A lei, nós ficamos dois anos, um ano inteiro, discutindo dentro da Câmara de Vereadores, como as vereadoras falaram. E foi um ano inteiro de negociação. Tinha a SMIC lá, tinha a SMAM lá, tinha a Secretaria de Cultura, e muitas vezes eram seis ou sete pessoas tentando desargumentar eles. Então, acho que esse momento de ter uma senso anotado, para a gente falar, é muito importante. Então, tenho que dizer... O senhor só anda para quem? A senhora está representando a prefeitura. É boa, boa. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. Então, só para finalizar, eu gostaria de aproveitar esse momento e a gente provocar essa discussão, não só aqui no município, mas ir para a Assembleia também, e a gente criar uma lei estadual e artista de rua. porque alguns municípios correm com a artista de rua. Olha, vou te deixar lá na fronteira da cidade. Aqui na minha cidade eu não quero esse vagabundo maconheiro. Então, acho que é um momento importante. E como você dizia de trans, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte em qualquer parte. Obrigado. 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 Obrigada.